Aqui temos um problema de proporções com algumas frações que pode parecer assim um pouco assustador ao início. Mas vão ver que se fizermos isto passo por passo e se deixarmos bem claro este problema, vamos conseguir fazer isto. Então dizem-nos que o Calvin limpou 3 quintos da sua casa de banho com 1 terço da garrafa do produto de limpeza. E depois perguntam-nos, a este ritmo, qual é a fração da garrafa do produto de limpeza que o Calvin irá usar para limpar a casa de banho toda? Como sempre, se quiserem, parem o vídeo aqui e tentem fazer sozinhos. Então reparem, ele limpou 3 quintos da sua casa de banho com 1 terço da garrafa do produto de limpeza. E depois, vamos supor que ele seguiu o mesmo ritmo, eles perguntam-nos qual é a fração de garrafa de produto de limpeza que ele vai usar para limpar a casa de banho toda. Reparem, o que no fundo queremos saber é quantas garrafas é que ele usa por casa de banho. Ou seja, vou de certa forma reescrever esta pergunta. O que nós queremos, de certa forma, saber é quantas garrafas por casa de banho. Se nós respondermos a esta pergunta, então essencialmente temos a nossa resposta. Porque, de facto, se soubermos quantas garrafas é que ele usa por casa de banho, vamos saber qual é que é a fração de garrafa de produto de limpeza que ele usou para limpar a casa de banho toda. Reparem que esta frase aqui, esta pergunta, parece indicar que vai ser uma fração de garrafa. É possível que seja, não sei, um meio, dois terços, mas também é possível que seja mais, pode ser, não sei, duas garrafas, três garrafas, quatro garrafas para limpar uma casa de banho. É isso que nós queremos saber. E se quisermos escrever isto ainda de uma forma mais matemática, podemos pensar em dividir o número de garrafas pelo número de casas de banho. Ou seja, vamos tentar ver qual é que é a razão entre o número de garrafas usadas por casa de banho. Nós vamos querer perceber qual é que é esta proporção. No fundo, se soubermos qual é que é esta proporção, então também sabemos responder esta pergunta. E agora talvez comece a ficar claro porquê que nós consideramos aqui este quociente. Porque, de certa forma, agora desta frase aqui, nós podemos tirar aqui o valor deste quociente, desta razão. Reparem, nós sabemos que ele limpou três quintos da sua casa de banho com um terço da garrafa do produto de limpeza. Então, sabemos que com um terço de uma garrafa, ele conseguiu limpar três quintos da sua casa de banho. Então, nós podemos escrever aqui que com um terço de uma garrafa, ele consegue limpar três quintos da sua casa de banho. E, através deste quociente, e supondo que ele seguiu sempre o mesmo ritmo, ou seja, o mesmo ritmo de consumo, de certa forma, de produto de limpeza, então nós vamos poder determinar aqui este quociente. Então, vamos ver quanto é que isto dá. Então, isto vai ser igual a um terço a dividir por três quintos. Vamos dividir a fração um terço por três quintos. E a unidade aqui vai-se manter, ou seja, vamos ter isto vai ser em garrafas, garrafa por casa de banho. O número de garrafas que vai ser utilizada por cada casa de banho. E já sabemos que dividir um terço por três quintos é a mesma coisa que multiplicar um terço por cinco terços. Então, isto vai ser a mesma coisa que multiplicar um terço por cinco terços. Por cinco terços. E, mais uma vez, vamos manter as unidades garrafa por casa de banho. Então, agora multiplicamos estas duas frações. Isto vai dar um vezes cinco, dá cinco, a dividir por três vezes três, que dá nove. Então, dá cinco nonos de garrafa por casa de banho. Então, perguntaram-nos qual é que era a fração de garrafa de produto de limpeza que ele iria usar para limpar uma casa de banho. E nós perguntámos-nos quantas garrafas por casa de banho é que ele vai usar. Ele, na prática, só vai limpar uma casa de banho. Mas, no fundo, é esta pergunta que nós temos de responder. E, para isso, dividimos aqui o número de garrafas que ele já utilizou pelo, de certa forma, o número de casas de banho que ele já limpou. E esta razão aqui, este quociente aqui, se ele mantiver este ritmo, ou seja, se ele mantiver este ritmo de gasto de produto de limpeza, então ele vai gastar cinco nonos de garrafa por casa de banho. A resposta aqui, a resposta vai ser cinco nonos de uma garrafa. Esta é a quantidade de produto de limpeza que ele vai usar por casa de banho.